O Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento informa que o Ministério de Justiça submete uma lista de indulto que o cidador não é em lima nulo residencial para o Presidente da República, onde ele decide ter o seu estado de competência. O Ministro de Justiça é um processo de indulto que o cidador não é em lima nulo residencial para o senhor presidente da República. Agora a senhora Dal, o processo está sendo impadido a república no gabinete. O processo não é em lima nulo residencial para o presidente da República. O ministro de Justiça é um processo de indulto que ele decide ter o seu estado de competência e a indulto que o cidador não é em lima nulo residencial para que ele seja impadido. Então a gente sabe que o indulto que o cidador não é em lima nulo residencial para ele ser O recluso representou a lei lá. O recluso representou a lei lá.